Ok, pessoal, estamos de volta. Estou com medo. Tirar foto minha. Vamos pegar um genérico aqui. Eu não quero me desmontar em milhões de pedacinhos. Vamos... Porra, mas é para fazer dentro do quadradinho? É essa mesmo? Imaginem... Hum... Hum... Mas só é quatro peças? Não... Eu não quero cadastrar nada. No Hard, como é que deve ser? Médio, Hard. Caralho, aí sim. É assim, no Hard é melhor. É... E... Já volto, né? Como sempre, né? Aguardem aí que nós já voltamos. Ah, é claro. Só... Esses jogos... Eu vou parar com essa porca. Eu tenho um trabalho de dar porra a gente ficar procurando nas plataformas. Da Apple, da Google... Da Google... Da Google, né? Da Windows eu já sei que tem, né? Mas... Esse jogo, ele tem disponibilidade para ambas as plataformas. Mas sério, vou parar com isso. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo. Quem curtiu... Curtiu? Quem não curtiu... Siga-me.